Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal do Mini E galera, hoje eu tô indo atrás do negócio que se chama, como fala, adaptador SD Card Galera, pra quem não sabe o que é isso, é um adaptador que tem a entrada de um celular Do carregador de celular, e no final tem tipo uma entrada pra colocar cartão de memória E pra que eu quero isso? É por causa que, ó, pra quem não sabe eu ganhei uma câmera um tempinho atrás, mano E ela é cartão de memória Ó rapaziada, essa aqui é a camerazinha, eu já testei ela, mas o vídeo tá privado aí Porque eu só gravei mesmo, só por gravar pra ver como é que ela era, e ela é boa, mano Só que, ó, ela, calma aí, deixa eu abrir aqui Ela tem um, ela é por cartão de memória, mano, na verdade todas as câmeras são, né E pra quem não sabe eu não tenho PC, eu vou ganhar esse ano ainda E como eu dito pelo celular, e o iPhone, pra quem não sabe também, não tem cartão de memória Não tem entrada pra cartão de memória Então eu tô atrás disso, que eu gravo pela câmera, coloco o cartão de memória no adaptador E consigo passar, tipo, todas as imagens pro celular Daí eu consigo editar pro celular, e assim eu consigo gravar com a câmera E hoje eu descobri que tem isso, eu não sabia, não fazia nem ideia de que tinha isso Então hoje eu tô indo atrás, mas provavelmente não tem loja física Só pela internet, mas eu e eu vamos atrás, vai que a gente acha, né, mano? Então, bora aí, vou colocar a camisa e partiu Rapaziada, estamos partindo aqui pra primeira loja que tem aqui perto de casa A gente vai tentar olhar em todas, mas... Eu não sei não se vai ter, porque pelo jeito isso aí é uma coisa nova, velho Eu ia, nunca tinha visto, eu também nunca tinha pensado Tipo, o meu padrasto tem um que é a mesma coisa, tem a entrada só aqui do Samsung E é a entrada de pendrive, não é de cartão de memória A gente vai atrás pra ver se acha, vamos partir aí pra primeira loja E aí depois vamos ir olhando em todas, né, que a gente vê de celular e esse tipo de coisa Oi, mas você não tem um... como fala? Adaptador De cartão SD pra celular, iPhone? É tipo um desse aqui, só que tem entrada pro cartão SD Pro iPhone, é E pra celular normal? Você tem... Pro iPhone? Pro iPhone não Não, né? Não, só pode pôr em quadro, tem o ADG? Não, que é pra cart... Pra cartão de memória normal Cartão de memória normal Mas via USB? É, via do... Não, não tem Qualquer coisa que eu tenho em cartão, assim, o ATG, mas é pra ver cartão É só pro V8 e pro iPhone 5 E o tipo seu Você não tem como pedir um pra mim? Não consigo, só na atualizada Tá bom, obrigado Mano, já não tinha... não tem aqui na primeira loja Agora a gente vai ir pra segunda Que nem sei onde que é, a gente vai andar e vai pensar onde tem outra loja celular que perde casa Mas na primeira não tem Ele falou em loja autorizada Pode ter Não, é loja, tipo, de shopping Essas coisas que provavelmente tem Então vão direto no shopping Sei lá, uma loja meio que... Que boa, assim, que tem várias coisas Aqui não tem adaptador, tipo, de iPhone E com a saída de... Pra entrar de cartão de memória? Não vai ter? Infelizmente, o que é que você vai ver nesse? Não tem como você pedir pra... Não, esse daí não veio Veio pra mim só o iPhone, mas pro V8 Ah, tá bom, obrigado Mano, já não tinha aqui na outra também Só que tem duas lojas celular aqui no mesmo mercado E a gente vai lá no outro pra ver se tem Ô, irmão, você não tem adaptador de iPhone pra... Saída com... Pra entrar de micro SD, assim Carregamento? É, tipo... E com... É, assim... Não, ainda tem fone? Não, é que... Não, é que... Não, é que... Não, é que... Tem que falar com a distribuidora que ela pega as coisas Pra ver se tem, mano Mas... Daí ela vai me ligar se tiver Mas se não tiver Ela vai me avisar Mas tô indo em outra loja Pra ver se tem Mas provavelmente não tem, mano Eu vou ter que pedir pela internet mesmo Mas vamos tentar, né? Vai que dá Mano, eu cheguei aqui em casa já E... Não tinha em nenhuma loja Procurei em tudo Vai ter que ser pela internet mesmo Então eu vou procurar bem certinho Porque tem uns que tá muito caro Então como eu tava falando Tão muito... Tão fazendo muito barulho aqui Porque minha tia tá aqui, meus primos Então, galera Não achei nenhuma loja, mano Vou ter que pedir pela internet O problema é que é um pouco caro, mano Então eu vou ter que esperar mais um pouco Pra conseguir comprar isso E... Eu vou procurar bem certinho Ver um bom, né? Porque eu não posso comprar qualquer um Vai saber se é bom, né? Se funciona tudo certinho Eu vou procurar As informações Saber um pouquinho melhor de como funciona também Então... Vou procurar certinho E... Logo mais eu trago Informações pra você Que daí eu posso gravar com a câmera, mano Começando mais um dia, rapaziada Ontem joguei bastante, mano Por causa que lançou temporada nova, né, velho Então eu quis aproveitar E... Hoje eu tô indo andar de bike com o Ian Mano, não sei pra onde a gente vai Não faço nem ideia Mas... A gente vai sair e dar uma volta E hoje é sexta-feira Então... Como do costume Toda sexta-feira Às vezes, às vezes eu saio E se eu sair hoje Eu gravo pra vocês de novo Tento pegar o número de umas meninas lá Que eu sei que vocês curtiram aí Então... Vamos andar de bike E mais tarde eu vejo o que eu faço De noite Eu vou sair com meus amigos E... Por enquanto vamos dar uma volta de bike, né? Então eu vou descer lá na casa do Ian Eu espero que ele esteja pronto Porque, mano Eu já liguei uns 20 minutos atrás pra ele Falei Ian, fica pronto, mano Porque eu não quero chegar e ficar esperando Ele falou Tá bom, tá bom Mas... Eu duvido que ele vai estar pronto Ele sempre se enrola Mas tomara que ele esteja, né? Então vamos lá conferir Pra ver se ele tá pronto E vamos partir andar Rapaziada Eu ia andando aqui bem de boa Indo... Sentindo... A gente tá no shopping, né? A gente ia bem de boa, né? Daí passou 2k de bike estranha Aí beleza Daí a gente... Eu fui encher meu pneu Aí eles passaram sim Aí deixamos eles indo na frente Daí a gente tava indo atrás Só que eles tão, tipo, meio que distantes Aí a gente indo Eles pegam e sentam, mano E vocês acham que é brincadeira Eles ficavam olhando pra trás Atrás e achando que é brincadeira, tá ligado? Trouxa lá Não, e aí... Tipo... Não sabe? Tô sentado lá Achando que a gente vai pra lá Pra eles roubar nós Mas olha aqui Eles tentaram roubar Acho que umas mulheres ali Só que como tinha muito Eles entraram Tipo, meio que brincaram Na frente dela e vazaram Vou gravar pra vocês verem Como não é mentira, mano Olha lá, rapaziada Bem aqui, ó Cadê? Bem aqui, ó Tá vendo lá os caras lá sentados? Já tava mais Olha os caras sentados lá, mano E vocês acham que é mentira, né, mano? Agora achei que não vai passar por lá Vamos aqui pelo meio Ir lá pro shopping, mano Mas... Mano, que esse carro Tô estranho, mano Tô estranho A gente só não vai Porque eu ia tomar em dois, né? Vai que os carros tão armados Não sei o que, né? E eu não quero esse carro Perder meu celular Perder minha bike Então vamos aqui pelo meio E... Já é Se a gente encontrar isso de novo Tem que correr Olha lá, rapaziada Olha lá, no grau, no grau É esses mesmo, mano É esses mesmo É esses mesmo É esses caras aí, ó Os dois no grau Os dois, os dois Mano, a gente teve que dar mó corridão, velho Rapaziada, os caras tão voltando Os caras tão voltando Pôs uma foguinha Comer um pano de queijo Tomar uma coquinha Arrimou Comer um pano de queijo Tomar uma coquinha Comer um pano de queijo Tomar uma coquinha Olha lá Que vista, hein, meus amigos Rapaziada, vocês viram o que aconteceu, mano? A gente tinha uns planos De ir pra um lugar E acabamos que... Tipo, tivemos aqui pra outro Às vezes eu falo pra vocês, galera Que tá tendo muito assalto aqui Perto da minha casa E acho que vocês não acreditam, mano Tipo, é a segunda vez que eu já tô... Tô... Na verdade... Tipo, eu não tinha certeza Que os caras queriam assaltar Mas tava muito na cara, mano Tipo, eu e eu tava subindo uma rua Aí a gente olhou pra trás Tinha uns caras vindo Aí a gente... Quando o posto deu Eu fui encher meu pneu, né? E aí foi encher o dele A gente esforçou assim Aí os caras tavam indo reto Aí eu ia pegar uma travessama E eles atravessaram junto, mano Só que bem lá na frente Aí a gente meio que Indo na direção deles E eles pegaram e sentaram, mano Tipo, esperando a gente Pra... Talvez da salto Talvez, eu não tenho certeza Mas certeza que eles iam fazer isso Aí... Beleza Aí a gente pegou Meio que fingiu Que ia na direção deles E eles já pegaram na bike E já... Meio que... Tavam vindo na nossa direção A gente vazou, mano Aí a gente entrou no mercado Onde eu gravei pra vocês Aí uma hora Eles iam se separar Daí um pegou um negócio Botou... Tipo, acho que na cintura Alguma coisa assim Começaram a conversar E iam se separar Aí o segurança ficou Olhando pra eles lá do mercado E eles, tipo, vazaram Aí eu ia vazando também E nem viam mais os piados Mas, galera Tá difícil de conseguir Gravar vídeo pra fora de casa, mano Porque... Quem mora aqui sabe Não tem mais liberdade Mais pra nada, mano Tá tendo muito Muito assalto Mas fazer o que, né, galera? Eu sou obrigado De levar pra vocês Pra gravar pra vocês E... O jeito é fugir, mano Ou se cuidar E... Eu não sei se eu ia Eu fui muito esperto, mano De perceber Os caras eram muito burros Eles não souberam disfarçar Sei lá Mas se fosse qualquer um, mano Tipo, um cara andando normal Não ia perceber E iam ser roubados, mano Os caras estavam muito na cara Que ia roubar, mas... Não tinha certeza Eu não tenho certeza Mas, é... Obviamente eles iam fazer isso, mano Mas agora eu vou tomar banho, mano Daqui a pouco eu acho que Eu vou fumar uma arguilha aqui em casa E... Mais tarde eu vejo se eu saio Rapaziada Já acordei aqui, já Ontem eu fiquei aqui em casa Com a... Com a minha irmã Com a minha mãe Com o meu patrônio Com as minhas irmãs Que fumaram uma arguilha na garagem Então... Era o nosso momento, né, mano? Curti um pouco a família Então eu não gravei pra vocês E... Rapaziada Ontem eu tava andando de bike com o Ian E meu pneu tá... Tá na lona, mano Pra quem não sabe o que é lona Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui, ó, mano Ó Tá assim, ó Tá prestes a furar Aí... Aqui... Eu tinha uma bike velha, né, mano? Antes de eu pegar essa E... Olha aqui O pneu dela tá... Dá pra usar ainda, tá ligado? Até eu conseguir comprar outro, mano E... Eu tava procurando mais chave Pra ver se eu conseguia trocar E olha aqui, mano A chave certinha pra trocar, velho Então... Eu vou trocar isso daqui agora Vou tentar, na verdade E... Daqui a pouco eu volto com notícias Pra ver se eu conseguir Porque... Eu... Já troquei já Mas... Por conta de ser freio a disco Aqui, ó, mano Eu acho que vai ter que soltar Então... Eu não sei se vai dar Mas vamos tentar Aí, rapaziada Vai dizer que o cara... Vamos arranjar Ó, mano Tipo... O disco só entra aqui, ó Ele fica meio que só encaixa aqui Então... Nem precisou tirar nada Essa parte aqui Eu achei que teria que tirar Mas tá aí, ó Agora eu tenho que murchar o pneu Pegar umas colher, mano Daí, tipo... Você meio que enfia aqui E fica pressionando E o pneu sai Então eu tenho que murchar o pneu E... Vamos fazer isso E o trocado com sucesso, rapaziada, ó Agora eu tô indo lá no posto encher E aí tem que colocar na bike de novo Rapaziada Pneu Cheio Consegui trocar tudo certinho Agora eu vou colocar ali de novo E vou tomar um banho, mano Porque eu me sujei tudo, ó Fui descalço lá Minha mão tá tudo suja E... O pneuzinho tá bom, mano Vai durar mais um pouquinho E eu acho que vai dar pra usar mais um pouco Consegui, rapaziada Trocar aqui Só que... Meio que desregulou O freio aqui, mano Porque é disco Eu não sei mexer muito bem Então... Essa semana eu tenho que ir lá mandar arrumar Mas tirando isso tá de boa Consegui trocar aqui Tá cheinho Agora só falta arrumar o freio, mano Mas isso é o de menos, né A gente arruma aí no decorrer de semana Agora eu vou tomar um banho, rapaziada E vou ver o que eu faço mais tarde Olha a situação que ficou minha mão, mano Tudo suja, mano Isso daqui Tomara que não seja difícil pra tirar Porque minhas duas mãos tão sujas Meu pé tá sujo Tá tudo sujo Minhas pernas Vou deixar essa manita pra eles Rapaziada Acordei aqui já Já almocei E agora Tô bom com uma narguilha aqui na graça de casa Dá um salve, Arthur Dá um salve, cara Toda vez fica pedindo pra aparecer E agora tá com vergonha Hã? Hã? Vou pegar os carvão Vou botar ali E vamos sender snag Depois de ter fumado na guile Joguei umas conversas fora com os meus amigos Com a minha irmã Com a minha família E fui ajudar meu amigo a instalar um som Só que não gravei pra vocês Sabe por quê, rapaziada? Porque a gente montou na chuva, velho Começou a chover bem na hora que a gente tava montando A gente teve que fazer tudo muito rápido Mas consegui montar o som lá Ficou bem na hora É nóis, Rave Meu barbeiro aí Eu cortei meu cabelo E, rapaziada Amanhã o dia vai ser bem produtivo Tenho várias coisas pra fazer Tenho vídeo pra gravar Que no caso é Bike Vlog Que vocês gostaram muito O primeiro Bike Vlog Teve bastante like 700 visualizações, mano Vocês gostaram bastante E... Antes de gravar o Bike Vlog Eu tenho que ir lá numa entrevista de emprego Aí eu chamei o Ia pra ir comigo Então amanhã de manhã a gente vai lá Ele também vai tentar fazer lá Vai que passa, né, mano E, rapaziada Vocês viram o que aconteceu nesse vídeo aí, mano Tá difícil a situação aqui na minha cidade, mano É a segunda vez que já tentam me assaltar Então eu não tô tendo tanta liberdade Pra sair e gravar vídeos assim pra vocês Fora de casa, mano Na rua Então, mano Deixa o like aí pra compensar, mano Compartilha o vídeo pra todo mundo E... Mano, tá difícil, sério Os caras, mano Foram atrás de nós, mano Foram atrás de mim e do Ian Pra tentar roubar, mano Ainda bem que eu e o Ian fomos rápido Percebemos que os caras Queriam estar de maldade pro nosso lado E vimos que eles queriam fazer alguma coisa, mano Aí a gente meteu o pé Mas, rapaziada Eu tenho que dormir É... Acabei de terminar uma live também, mano Foi muito da hora A live hoje Conversei com várias pessoas, mano Conheci pessoas novas Que... Mano É muito da hora a live, velho É muito da hora Se eu soubesse Eu já tinha começado a fazer, ó Muito antes Então, mano Se você ainda não me segue Twitch barra live domínio Vai lá Me siga e ativa as notificações Pra que quando começar uma live Chega uma notificação pra você E você vai lá assistir Pra nós conversar ao vivo Então esse daí foi o vídeo, galera Vou ter que deixar por aqui Senão vai ficar muito grande Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Desce aqui embaixo Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra gente chegar a 800 inscritos O mais rápido possível E me siga nas redes sociais também, rapaziada E, mano Eu tô triste, mano Por causa que... Dessas coisas acontecendo aí na rua E... Deus proteja, mano Todo mundo que tá aí na rua Passando fome Passando necessidade, mano Deve ser muito foda Se você tem gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra todo mundo Me siga nas redes sociais Me siga na Twitch Ativa o sininho lá na Twitch E é nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau!